Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, e vamos com perguntas, né? Eu peço desculpas mais uma vez para as perguntas demorarem um pouquinho, porque são muitas. Tem matérias, doutor Augusto, que tem 365 perguntas, tem matérias, doutor Augusto, que tem 117 perguntas. Então, eu vou pegando umas perguntas e vou trazendo. Mas, quando o doutor Augusto, ele é uma pessoa bastante ocupada, é um médico muito procurado. Então, conforme ele pode, se dá um tempinho, a gente faz mais uma no mês com ele, né? Por enquanto, nós estamos com duas fresquinhas e dois reprises. Então, toda semana você acompanha o doutor Augusto Legnani Neto, ok? Quero mandar um abraço aí para São Paulo, o pessoal que está acompanhando, literalmente, o programa da Tamires. Um abraço para todos vocês, Blamir Bibo, um abraço para o senhor, tudo de bom. Então, vamos lá. Doutor Augusto Legnani Neto. Sandra Regina pergunta, a cirurgia de pterígio é com pontos e é colado? O que eu acho muito estranho. E o doutor Augusto falou esses dias a respeito do assunto até. Oi, Sandra. Tudo bem, Sandra? Pode ser feito de dois jeitos. Eu não entendo por que é colado, como é que pode colar algo que é molhadinho? Existe uma cola biológica, que é uma cola feita de fibrina. Fibrina é um componente sanguíneo. É o componente que faz o coágulo sanguíneo. E ele consegue colar. Ele consegue colar um glóbulo vermelho no outro, ele consegue colar e fazer um coágulo. E ele consegue colar tecido também. Então, foi desenvolvida uma cola de fibrina. E essa cola, a gente coloca ela no tecido e consegue colar tecidos. Essa cola não é como uma super bonder que gruda, indesgrudável. Mas como ela é uma cola biológica, ela consegue aproximar esses tecidos e tem menos inflamação. A cola biológica é uma das alternativas para se fazer o pterígio. Ela é ótima. O problema é que ela encarece muito o procedimento. Então, quando a gente vai fazer uma... A cola encarece? É, porque a cola é cara. A cola, são duas bisnaguinhas. Uma é a fibrina e outra é o ativador da fibrina, o fator de ativação. Os dois têm que estar juntos para dar resultado. Você usa eles, eles vêm separados e você coloca os dois juntos para fazer a cirurgia. A cola de fibrina, como ela vem numa bisnaga, não dá para você reaproveitar essa cola. Então, ela vem em um tubo, daria para fazer várias cirurgias. Mas o problema é como não contaminar isso para fazer várias cirurgias. Então, isso dificulta um pouco. E o preço dela para fazer uma cirurgia só, às vezes ele encarece demais o procedimento. Então, a gente opta para falar assim, nós podemos fazer com cola, podemos fazer com ponto. A diferença é que com ponto fica muito mais barato. O fio é muito mais em conta e o fio é absorvível. Quais são os prós e os contras do fio e da cola? A cola, como ela não tem os pontos, como ela não tem que absorver esses pontos, ela inflama muito menos. Então, o resultado estético é mais rápido. E o resultado final é mais bonito, mais esteticamente bonito. Os pontos ficam muito mais em conta. Às vezes, a gente precisa tirar um pontinho ou outro que não for absorvido. E ele pode causar uma certa inflamação local, demorar um tempo a mais para a recuperação, para ficar plano, para ficar branquinho o olho. Então, assim, quando a gente pode usar cola, preferência pela cola. Mas o proibitivo, geralmente, é o custo. Às vezes, o paciente, quando confrontado, falado assim, ó, com um ponto, o valor é tanto. Ela é importada? Com a cola, o valor é 2x. Aí, o paciente acaba optando por fazer por ponto. É uma cola importada. É. É uma cola importada. Tem dois tipos. Tem a tissu-col e tem a... A mais usada é a tissu-col. E o dólar, no valor que está, está nas alturas? É, e o problema é assim. Vem um monte de cola. Ah. Você precisaria de uma gota. Precisa de uma gotinha e... Mas importar uma gota ou importar um ml... Sem gotinhas, vai para o lixo. Não dá para aproveitar. E essa é a complicação. Então, se tivesse maneiras de se aproveitar em mais pessoas, talvez pudesse dividir o preço. E também, uma cola, como é uma cola biológica, ela tem um tempo. Depois de usada, ela dura um tempo. Então, você abre ela e joga fora. Que judiação, né? Que judiação. Vai fazer o quê? Aí está a tua explicação. Não tenho cílios, doutor Augusto. Eu tenho essa deficiência. Tem algum tratamento para que eu tenha cílios? Se você não tem nenhum cílio... Que doença é essa? É, existem vários tipos de alopécias. Existem alopécias. Alopécias que são essas perdas de cabelos. Cílios. Sobrancelha. Buracos, falhas. Tem um espiridão a mim, até, que era bem famoso. Sim, ele é literalmente pelado. O P. Gober não tem as sobrancelhas? Não tem as sobrancelhas? Você já reparou que é o P. Gober, sabe aquela atriz negra? Sim, sim, sim. Ela não tem as sobrancelhas. Se você reparar, ela não tem. Nem os cílios. Então, existem doenças genéticas, que são alopécias genéticas. Então, não tem o que se fazer. Mas existem alopécias areatas. Alopécias são localizadas. Às vezes, alguns tratamentos podem melhorar essas alopécias. Muitas vezes, elas são de causa psicológica, psicossomática. Elas têm uma relação muito grande com o estresse. Às vezes, aplicação de corticóides locais pode melhorar. Existem algumas medicações que podem ser aplicadas tópicas, dependendo se existe crescimento de cílios ou não existe. Se não existe nenhum crescimento de cílios, às vezes, é difícil de recuperar isso. O que eu sugiro? Procure um oftalmologista especialista. E peça para ele avaliar o teu problema e veja se, no seu caso, existe a possibilidade ou não. Existem tratamentos, mas depende do tipo de alopécia. Então, aí está a explicação do doutor Augusto. Vamos continuando. Doutor Augusto, Jussara Pereira. O senhor deu ótimas explicações sobre catarata. Sério mesmo. Muito obrigada. Eu falei para ele que eu vou trazer também o que as pessoas falam, os agradecimentos e elogios. Então, isso não é a primeira vez que as pessoas falam sobre a catarata. As explicações que o doutor Augusto dá sobre catarata. Por quê? Porque é uma cirurgia muito temida. Por muitos fatos acontecidos, né, doutor? É, a gente às vezes fala sobre a cirurgia que, às vezes, eles têm as experiências dos avós que operaram, né? A cirurgia mudou muito de 10 anos para cá. Aliás, mudou muito de 30 anos para cá. Mas, nos últimos 10 anos, essas mudanças se impregnaram na nossa cultura. Então, hoje em dia, em qualquer lugar que a pessoa for operar, ela vai ser operada provavelmente por facomulsificação. A necessidade de pontos é praticamente nula. A maioria das vezes a cirurgia não precisa nem de ponto, porque a incisão diminuiu muito. O risco da cirurgia diminuiu muito também, consideravelmente. E eu só peço que os pacientes que forem passar pela cirurgia prestem atenção, porque é diferente uma cirurgia onde se usam próteses e cirurgias onde não se usam próteses. Às vezes a gente vê assim, ah, mas lá é não sei quanto, lá é essa comparação de preço, como se fosse comprar um televisor. Isso. Eu falo assim, se você vai comprar um televisor... Faz um apanho de preços. Se você vai comprar um televisor e você não liga para o atendimento da loja, aí você pode escolher televisores, o mesmo televisor vai ter preço diferente, você pode escolher o menor preço. Agora, quando você está falando de um trabalho, primeiro de um trabalho manual. E delicado. Que a capacidade manual de cada um é diferente. Sim. Então, você tem que confiar na capacidade manual do seu cirurgião. E além da capacidade manual, que tem um valor conseguir essa experiência, conseguir essa habilidade manual, demora tempo e demora estudo e demora muito investimento em cima disso, então isso tem um valor. Além disso, ainda tem o valor dos materiais usados na cirurgia. Então, quando você pega uma cirurgia muito mais barata, você provavelmente está pegando uma pessoa com menor experiência, uma pessoa que está usando materiais de qualidade inferior. E é assim que ela consegue a diferença no preço. Então, quando você compara a trabalhos manuais, especialmente trabalhos manuais que precisam de equipamentos e de implementos melhores, se você comparar preço nessas situações, às vezes você está se prejudicando. Então, quando você for operar... Aquele ditado, barato sai caro. Escolha pelo cirurgião. Exatamente. E converse com ele, francamente, fala, eu preciso, eu quero, mas eu quero que seja com você, o que eu posso fazer, peça desconto, ótimo. Mas é difícil comparar um cirurgião com o outro, primeiro por habilidades diferentes e, às vezes, até por materiais diferentes. Não dá para você comparar a cirurgia de ciclano com a cirurgia de fulano, às vezes fulano usa um tipo de material que é mais barato. E também existe a experiência, a habilidade, tudo isso custa, de certa maneira, para o profissional. Então, quando for fazer uma cirurgia, a gente preste atenção nesses detalhes, confie no seu médico e podem fazer tranquilos. A cirurgia, hoje em dia, é muito mais tranquila do que era antigamente. E mesmo quando há problemas, ainda existem várias maneiras de resolvê-los, hoje em dia. Então, a cirurgia, hoje em dia, é muito mais segura. É, a importância também disso tudo é o médico, você se informar dele, médico que participa de congressos, né, de vez em quando, se atualizando. O teu último foi na Alemanha, né, foi ano passado, começo de ano, não sei. O meu último foi logo antes da pandemia, depois veio a pandemia, acabou, aí congressos só online. A gente fez uns congressos online, mas esses congressos online são... Verdade, o presencial foi na Alemanha, né, que você ficou acho que uns 10 dias. Então, tudo isso conta na hora que você precisa fazer uma cirurgia. E cirurgia, gente, é algo muito delicado, né? Então, tem, como o doutor falou, conversa com o médico, pague parceladinho, faz o que pode, vai lá, mas vai e faça. Aqui nós temos uma pessoa que, ela tem 41 anos e terei que fazer a cirurgia de catarata. Confesso, doutor, que tenho muito medo. Olha só, uma catarata é cedo. Cirurgia de catarata, normalmente, a gente faz em pacientes, normalmente, acima dos 50 anos. Mas existem raros casos, eu já falei aqui. Mas tem casos, né? Já operei um paciente de 39 anos com uma catarata que tinha que ser operada. Mas são raros os casos nos pacientes de 41 anos. O medo, gente, é que nem eu falei, confia no seu médico, pergunte pra ele quais são as opções, como que ele faz, qual a experiência, converse com ele. Peça pra ele tirar esse medo de você. Eu tenho certeza que os cirurgiões que têm essa empatia, que conseguem passar esse... Eu digo que aqui no consultório não é que eu faço melhor, é que eu tento explicar melhor. Porque se a pessoa souber as expectativas, os riscos, as possibilidades, e ver a segurança que tem o procedimento, fica mais fácil tomar decisões. Claro que toda cirurgia pode ter intercorrências, com o melhor cirurgião do mundo. Mas nós temos que estar preparados pra lidar com essas intercorrências. E quando elas acontecem, a gente tem que abraçar esse paciente, levar ele pro caminho certo, ir mostrando como as coisas melhoram e ir tratando. Então a gente tenta fazer tudo isso. É claro que, obviamente, não existe cirurgião que não tenha uma intercorrência. Eu só falo que só não tem intercorrência quem nunca fez. Do mesmo jeito que não tem um motorista que nunca passou por um acidente. Ou foi uma raladinha no carro, ou foi uma raladinha na roda. Algum acidente, ele já... Verdade. Por menor que seja, ele já passou. Por quê? Porque são coisas que acontecem. São coisas que não dependem, às vezes, da gente. Então, um cirurgião tem que estar preparado pra essas coisas, um motorista tem que estar preparado pra essas coisas. Exatamente, pras eventualidades da vida. Fazem parte da vida. Exatamente. Bom, aqui nós temos Soares. Excelente explicação sobre catarata. Doutor, a última matéria que nós fizemos. Parabéns aos dois, pra mim e pra você. E pra nós. Obrigada. Com certeza. Obrigada mesmo. Nós procuramos levar o melhor pra vocês. Tereza Barbosa. Gostei muito deste médico. Boas explicações. Que delícia. Obrigada, querida. Que Deus abençoe você. Doutor, eu nunca gostei de óculos. Odeio. Daí, fiz cirurgia de catarata e passei a usar. Por quê? Depende da lente que foi colocada. A minha mãe fez e usa. É, depende da lente que foi colocada. Porque existem vários modelos de lentes que a gente pode fazer pra cirurgia. Depois que é feita a cirurgia, aí a correção fica um pouco mais difícil. A gente tem algumas lentes que conseguem fazer essa correção da visão depois da cirurgia. Aqui no Brasil tá pra ser lançada uma lente pra correção multifocal, trifocal, pra ser implantada no pós-operatório. Ai, que bom. Que boa novidade. Mas já faz três anos que tá pra lançar essa lente. Ah, sim. Eu tenho uma pilha de pacientes esperando essa lente ali. E nada de ser lançado. Aí falaram que ia lançar ano retrasado, aí não lançou. Aí ano passado a pandemia. Aí esse ano a pandemia. Eles ficam esperando pra fazer o investimento de lançamento. Quando a situação monetária, a situação do país melhorar. Então essa lente já existe na Europa, já existe nos Estados Unidos. Nós estamos esperando a liberação dela aqui na Anvisa. Pra que a gente possa corrigir pacientes como ela. Que passaram pela cirurgia de catarata e não foi lhe oferecido. Ou o paciente na época não poderia colocar uma lente premium. Fazer uma lente um pouco mais cara. Porque as lentes multifocais são mais caras. E daí acabou não fazendo. E agora ele opta por tentar melhorar essa visão. Então a gente tem aí, tá no forno, tá chegando. Mas a gente tem novidade pra esse tipo de paciente. Pra gente tirar o óculos dele. Que já passou por cirurgia de catarata. E a gente consegue corrigir a visão dele depois. Verdade. A minha mãe eu acho mais que ela usou óculos a vida inteira. E ela gosta de usar óculos. E ela gosta de usar óculos, gente. Sério mesmo. E ela fica tão lindinha de óculos também. Bom, vamos lá. Nair. Fui operada de catarata em fevereiro, doutor. E hoje eu sinto muita coceira no olho. Um vermelhão que parece uma bolha de sangue. Isso é normal? Muito provavelmente você tá com alergia. Porque a cirurgia já passou o tempo de cicatrização. Então se fosse pra ela ter problemas... A lente pode dar alergia também? Não. Não? Alergia do olho mesmo. Alergia do olho. Tá entrando agora no outono. Toda vez que a gente entra em outono e primavera, o número de pacientes alérgicos aqui no consultório triplica. Tem a polinização, tem a alteração do tempo, tem a alteração do clima. Então começa a ter muita coceira no olho mesmo. Então assim, provavelmente, uma cirurgia que foi feita três meses atrás, a alteração provavelmente seja uma alteração alérgica da paciente. Não da cirurgia. Não da cirurgia. Se a cirurgia fosse pra ter problema, teria te dado problema lá desde fevereiro. Não ia começar a dar problema tardio. Mas é claro, gente, procura o oftalmologista, conversa de novo com o médico que ele operou. Porque se você tem algum probleminha, ele vai identificar. O mais provável é que não seja da cirurgia, mas se tiver algum probleminha, ele vai identificar e vai levar você ao tratamento prontamente. Verdade. Tem muitas coisas que podem causar alergia, né? Alergias, no caso, que são cremes, bloqueador, que passam muito perto de volta. Eu sou uma. Às vezes eu esqueço, eu passo um pouco perto dos olhos e eu tenho ardência, não é coceira, ardência. É horrível. Então sempre cuide muito com a área dos olhos, né? Porque ele é bastante sensível também, né, doutor? Exatamente. E além dos cremes e tudo mais que a gente tem, pelo de animal. Sim, tem muito gatinho em casa. Polinização. As flores agora que começam a aparecer, tem algumas plantas que polinizam nessa época. Tudo isso. O grama poliniza bastante. Quem tem grama em volta de casa é um dos fatores alérgicos, assim, bem preponderantes na nossa população. Então, gente, alergia agora nessa época é muito comum. É. Doutor, fique à vontade, então. Encerramos nosso bate-papo. Uma boa noite para vocês de casa. A gente manda as perguntas. A gente vai respondendo na medida do possível. Eu gosto muito dessa participação de vocês, que faz toda a diferença aqui para a gente, porque 15 anos a gente acaba ficando sem assunto, né? Graças a Deus, nunca ficamos. 15 anos. E as pessoas participando sempre com a gente, com o doutor Augusto Lagnani Neto, que é oftalmologista e cirurgião. Quando eu comecei, eu nem era oftalmo. Eu tinha, ela era adolescente. Bem adolescente. Esses dias, o Hotel Michel colocou uma imagem lá de quando você começou. Era molequinha. Não, mas 15, faz 20 anos de formado esse ano. É molequinha, mas hoje ele é pai. 20 anos de formado eu faço agora, em agosto. É sério, você estava começando. Olha só, vai fazer 15 anos, dia 9 de outubro, que você faz parte do programa. 15 anos juntinho com a gente. Desde o começo. Viu? Nós dois acompanhamos um ao outro envelhecendo. Isso é bom, né? Temos nossas histórias. Com certeza. Que Jesus te abençoe grandemente, doutor. Você também, Tamires. Abençoe a todos de casa também. Amém. Amém.